O nosso pão de cada dia está mais caro. E o culpado é o trigo. A principal matéria-prima do pão está mais cara. Há mais ou menos dois meses que o preço do pão não para de subir. Nessa padaria, o quilo do pãozinho está chegando a 8,99. Caro, não é? Eu acho um absurdo, porque o pobre não pode faltar na mesa dele o pão. O último aumento foi há menos de 15 dias, mas o preço do pão deve subir ainda mais. Entre esta semana e a próxima, o preço do pãozinho deve sofrer mais um reajuste de 10%. Em 22 anos de comércio, essa é a primeira vez que Luiz tem que mexer tanto no preço do pão que vende. A primeira vez que eu vejo o trigo subir tanto é ultrapassar os 100 reais, 105 é agora a próxima. Eu estou fechando agora mais uma compra a 105 e provavelmente é outubro mais. Então não tem como, infelizmente. O vilão dessa história é o trigo. Segundo dados do Sindipães, até dezembro do ano passado, o saco de trigo saía a 66 reais. Hoje, os mesmos 50 quilos do produto são vendidos em média por 117 reais. Enquanto o mercado do dólar estiver flutuando, estiver nessa instabilidade, e enquanto esse mercado de trigo, a negociação, principalmente o nosso principal fornecedor, que é a Argentina, estiver instável e tiver que procurar matéria-prima fora, eu acredito que vai demorar uns 4, 5 meses para até normalizar isso. E enquanto o valor do pãozinho diário só cresce, o consumidor final se desdobra para não deixar faltar em casa. O pãozinho é um alimento do dia a dia, como o arroz e o feijão. A gente tem que comer, tem que sujeitar isso mesmo. O negócio é trabalhar mais. E com essa alta, todos os alimentos à base de trigo, como biscoitos, macarrão e massas, também devem sofrer reajuste até o final do ano.